Lá vamos nós brincar com o Motorola Moto X. Esse novo aparelho que chega ao Brasil finalmente, né? Motorola, agora uma empresa do Google. Então dá pra dizer que esse é o primeiro celular com o toque de Google que a Motorola faz. Essa câmera tem 10 megapixels e grava em Full HD. Vejamos a qualidade da gravação. O dia aqui em São Paulo não é dos melhores hoje. Hoje a condição climática não ajuda a fazer imagens ensolaradas, né? Imagens bonitas. Está bem nublado e está chovendo. Primeiro teste do lado de fora, né? Em condições naturais de iluminação. Agora nós vamos entrar aqui na redação do Tecnoblog pra ver como funciona dentro, no ambiente indoor. Temos o Paulo Riga. Diga oi, Paulo Riga. Olá. O Paulo Riga está editando a planilha secreta do Tecnoblog. Então eu vou caminhando aqui pela redação. Aparentemente, pelo que eu vejo na tela, no display, está gravando bem. Só que de vez em quando aparecem uns lags quando eu movimento mais rapidamente a câmera. Esse é o Motorola Moto X. E eu sou o Tassus Veloso, né? Não posso esquecer disso. E eu sou o Tassus Veloso. Obrigado.